Oi, pessoinha! Sejam bem-vindos a mais um Talknejo, mais uma entrevista maravilhosa aqui pra vocês. Já vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal do Talknejo, porque esse canal que ainda está crescendo é o canal com mais crescimento de entrevistas do sertanejo no Brasil. Fontes, vozes da minha cabeça. Hoje, trazendo aqui pra vocês mais uma super entrevista, um convidado mais especial. Custei trazer ele. Nossa, mas que cara difícil. Mais gente boa demais da conta. A primeira pergunta que eu vou fazer pra eles, vocês vão achar interessante. Então, aplaudam aí de casa, já deixa o seu like pra Jefferson Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá bom. A pergunta que eu tenho que fazer pra vocês de primeira é, você me acha lindo? Agora você tá mais bonito, né? Você acha mais agora? Depois que deixou a barba. É porque ele só conversa comigo falando, oi, lindo, gato. Aí eu falei, acho que tá rolando alguma coisa. Aí eu lembrei que eu sou casado. Desculpa. É coisa de ficar com o Leonardo, sei. Cara, tudo bem? Bom demais, é bom demais estar aqui com você. Olha, não demorou muito não, você umas duas semanas já conseguiu. Eu acho que é porque a minha vontade de trazer você aqui tem mais tempo do que a gente tá conversando. Mas quando a gente tem vontade, tem que ir atrás e falar também. Eu não posso adivinhar, não. Bota aquele cara lá. Mas é porque eu também não posso te obrigar a olhar o direct do Instagram. Pois é, mas agora deu certo. Graças a Deus. Eu também tava querendo vir aqui pra nós falar umas besteiras aí. Então vamos falar umas besteiras hoje? Bora. Mas acima de tudo, eu quero ver você cantar umas modas. Porque eu fico te acompanhando na internet. Vejo que apesar... Você tem quantos anos, Jeff? 27. Tá com 27 anos e apesar de jovem, você canta muita moda bruta. Anos 90, anos 90, as antigas... Família, né? Galera de casa, tudo... Só escuta isso, na verdade. Mas só escuta ou você tem músicas na sua família também? Todo mundo canta em casa, todo mundo mesmo. Desde a parte da mãe e da parte do pai. Mas meu pai tentou fazer dupla quando ele era criança, com o irmão dele. Mas ninguém mexeu com moda, só eu mesmo. Pra estrada aí, viver disso. O resto todo mundo trabalha? Alguns. O resto é vagabundo. Cara, eu quero começar pelo início. Como que foi que você foi parar lá no Faustão, no Iluminados? Pra quem não sabe, o Jefferson ganhou o programa do Iluminados no Faustão. Foi lá que ele... Brasil conheceu ele. Como que funciona isso? Você mandou um vídeo? Como que é? Eu não sei. O primeiro programa ali não foi de inscrição, né? Igual tem de... Tipo ídolos, assim. É, não foi inscrição. Ali eles estavam procurando mesmo algumas pessoas já. E como eu postava vídeo demais no YouTube, eles pegaram e me chamaram. E eu... Primeira coisa que eu fiz foi rejeição, né? Falei, nem vou atrás disso nunca. Todo mundo que ganha esses negócios aí some e não vira nada. Eu penso a mesma coisa. E ainda mais por ser competição musical. Eu não gosto de competir. Ninguém quer cantar mais, quem canta menos. Todo mundo tem um jeito de cantar ali. Eu, pra mim, eu era o mais fraco que tinha ali de cantar, de técnica, de tudo. E o Alexandre Pires um dia falou pra mim, na primeira rodada que eu venci, ele falou, cara, você vai ganhar se você continuar desse jeito aí, ó. Porque o povo aqui é muito firuleiro. Cheio de fazer firula. Caramba, sério. Aí eu falei, bicho, eu vou continuar no arroz e feijão então, que vai dar certo. É mesmo? Rolou isso, cara? O Alexandre Pires me falou assim, ó. Na entrada do camarim, ele falou, ó. Você é bom, nego, você é diferente. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo é igual. Então, quando você começou, na sua cabeça, ganhar nunca, né? Nunca. Ixi. Da maior que eu vi, aquele povo cantando, aquelas mulher que só fica na... Não dá nem pra saber o que é aquilo lá, velho. Eu falei, meu Deus, não, de cantorjeado. Que massa. Ganhei o treino, velho. Você sabe de uma coisa que aconteceu naquela época? Foi muito louco, eu acompanhei aquilo. Você foi lá, ganhou, foi chegando lá até na final e tal. Aí ganhou, você já saiu de lá na Audiomix. Marquinhos já te contratou. Foi a primeira semana já. Isso. Tinha duas rodadas, né? Toda semana tinha, acho que seis ou sete, dez, não lembro. Aí quem ganhava já ia pra final. Primeira semana que eu ganhei, eu já fui convidado por ele pra vir pra cá pra conversar e tal. E já assinou o contrato, já fiquei por aqui mesmo uns dias. Você assinou o contrato antes de ganhar? Antes de ganhar. Rolou muito na época o pessoal falar que ele comprou o seu título daquele negócio. Demais. O que você pensa num trem desse? Olha, se o cara tiver dinheiro pra comprar o Faustão, aí... O Faustão tá quebrado mesmo, é pra comprar o título de um negócio, velho. Rolou muito isso, cara. Demais, demais. Outra coisa que rolou muito também, não sei se tudo bem falar disso, mas o pessoal falou muito assim, que você entrou pra substituir o Gustavo Lima, que tinha acabado de sair da Audimix. Não, mas falaram muito. Quando eu entrei, teve até um aí que falou que eu entrei pra substituir o Cristiano. E o quê? Um cara aí, um doido aí. E eu nem... já não vou com a cara dele, já faz tempo. Depois dessa, então... Não é um que você me mandou um print esse dia, não é? Não. Ah, tá. Tá bom, os outros falam mesmo. Mas é bom falar, é melhor falar do que deixar a gente esquecido, né? Pois é, mas é esse tipo de coisa. Ah, comprou o título dele porque já tava na Audimix. Ah, entrou pra substituir o Gustavo Lima e tal. Ele veio pra tapar o buraco do Gustavo Lima. Como que você encarou isso na época? Você... Hoje tem 27. Naquela época você tinha o quê? 22? Ah, mas eu... Eu não... Na verdade, eu parei de ouvir crítica, né? Crítica, os outros criticam, faz essas coisas. Se alguém chega em mim e fala uma coisa boa, eu falo, ah, bicho, beleza, vou ver também. Vou ver ainda, não... Vou dizer que eu aceito o que o cara falou. Então, acho que foi do jeito que eu consegui lidar com muita coisa. O cara fala assim, entra aqui e sai aqui, ah. Entendi. Não sei o que eu sei fazer, então não preciso ficar provando nada pra ninguém. Ah, eu sempre... sempre te notei. Primeira vez que eu... Os outros xingam aí, eu xingo também. É mesmo? Você responde comentário de hater na internet? Demais. O cara... O cara... Os outros falam assim... Foi um caso que você lembrei agora, que o cara foi lá e você me mandou outra. O cara falou, você não pode fazer isso, não. Eu falei, ah, mas não posso, por quê? Eu sou ser humano, ele me xinga, eu não posso xingar ele? Ele não é melhor que eu. Eu falei, mas não tô xingando com maldade, eu tô xingando do jeito que ele tá me xingando também. Se ele é hater, eu também sou o dele. Eu sempre notei esse jeito de ser o mais calmo, assim, de... Não, eu não sou muito calmo, não. Não, assim, pelo menos nas aparências, assim, quando eu vi sua entrevista com o Marcão do Blog Nejo, lá quando você saiu do menino... Ah, não, aquilo lá foi outra coisa. Você era um menino? Você era um menino? Eu tava operado aqui lá, com a língua, eu não tava conseguindo falar, eu tava assim, ó. Ah, por isso que eu te achei retardado, aquela vez. Tava meio bobão, né? Ah, entendi. Não, então vamos começar, eu quero ver você cantar. Aos poucos eu quero ver você aquecer, pra você me xingar até o final da entrevista e tal. Pega o violão lá. Bora. O que você quer fazer? Você quer que eu peça uma música sua, ou você quer começar a fazer uma outra coisa que não seja sua, que você gosta? Ah, eu vou cantar um modão, né? Não, peraí, é modão mesmo? Modão. O que você quer que você vai fazer? Dependendo da música, eu vou me caracterizar aqui. Vou fazer a segunda? Não. Pode botar o chabel, então? Pode. 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 Isso aí é de... Faltou o paeiro. Trouxe o paeiro? Tem um... tem não. Não é? Isso aí é de ficar na sombra, né? É, oi? Só usar um quinto isso aqui? Deixa eu ver se é modão, né? O que você quer picar? Não, pede uma véia aí, a mais véia que você quer lembrar. Eu posso pedir? É, se eu não souber, aqui não é verão... Não, se eu não souber, canta Vida Pelo Avesso, do Juval Davi. Caralho, mano, o bicho vai mandar mesmo. E eu queria ter você no meu canto. Não é essa? Não é essa, não? Não, essa é vontade dividida. É vontade dividida. Mas é desse também, não é não? Não, essa é melhor dizer rico. Ué, então o chapéu teu que tá dando as águas pra mim. É, eu tô achando que o cheirinho do chapéu... Rapaz, eu sei que o conceito das modas da véia, só não lembro os começo. Canta Vontade Dividida? Ah, é? Vida Pelo Avesso. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim, do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Muito bom. Sabe o que vai acontecer? Mandou pra caralho, aí o pessoal na hora que estiver assistindo, aí vai falar assim Ih, não sabe nem que é vida por uma vez, cantou outra. Ele mandou uma música inteira aqui, gente. Mandou bem demais. É porque é hater... Confundir não é confundir mesmo. O hater não espera pra ver o negócio. Não. Ele já caga logo, né? O cara, quando ele quer bater, ele não pergunta o nome não, ele já pega dando porrada lá. Uma vez na escola, eu morava em Rio Verde, Goiás. Você conhece Rio Verde, Goiás? Conheço de Maré. Deve ter feito show lá pra caralho. Uma vez lá, um pessoal resolveu que me bateu. Uma gangue do colégio lá. Eles iam me bater. Porque eles falaram que eu queria... A menina que eu ficava lá, que eu fiquei com toda raiva dela, eu queria bater nela. Inventaram isso na cabeça, né? Agora, eu, hoje eu sou pequeno, imagina com 15 anos. Aí, eles pegou e falaram assim, que eu ia me bater, mexer no rodinho, chumei a menina e falei assim, ó, fala pra ele se eu quero fazer alguma coisa com você. Não, gente, você está doido, né? Aí os caras... O cara nem sabe, eu quero brigar. É assim, é o... Não, os caras falaram, eu, eu sou... Mesmo que tudo estava resolvido. Eu sou a marica, moço. É assim mesmo. Não, falando em início e tudo, da onde você é? Você é de Londrina. Londrina. Por que que Londrina chama Londrina? Por que foi um cara de Londres que fundou? Rapaz, eu tenho alguma coisa a ver, porque eu... E os outros falam mesmo, que é... Tem umas... Vocês estão rindo por quê? Fizeram umas pontes lá, sabe? Vocês estão achando que é um programa de comédia? Fizeram umas pontes lá, que tem Londres, aquelas... As cabines telefônicas tem lá também, aquelas vermelhas. Aquelas que o Superman entra. É. Aquela que... Não disfarça a porra nenhuma. E antes do... Lá do Iluminados... Eu posso tirar o chapéu agora, né? Eu vou dar uma hora. Quando tiver outro modão, eu ponho de novo. É... Antes de ir para o Iluminados, você fazia já shows lá em Londrina? Já, só boteco. Só boteco. Copo Xuxo. Boteco e cabaré. Demais. Você consumia no cabaré? Eu acho que foi na hora que... Foi a maior escola que eu tive de aprender moda, assim. Eu tocava muito em restaurante. Restaurante que só ia velho. O velho falava, canta aquela lá. E eu olhava para mim, aquele menininho, assim, de boné. Eu falava, canta, é. E você que estava os modão antigo e tal? Eu estava os modão com 15 anos. Eu ganhava concursos. Eu tinha dupla, né? Ganhava os concursos dos velhos tudinhos. Quando você foi para o Faustão, você tinha dupla? Não. Eu parei com 17 anos a dupla. Brigou? Não. Ou como ia do outro? Não, não ia para frente mesmo, não. A dupla era bonitinha, pá. Doeto, casadinha ali. Igual de Sandy e Júnior mesmo, assim. Não era você que era o segundeiro? Não. Porque você tem a voz lá. Mas foi bom a dupla para mim também, por aprender a fazer segundas juntos. Um ia evoluindo, o outro ia... Aí quando eu vi que não dava mais ideia ali, eu estava cansado da rotina, cantando no mesmo lugar todo dia. Eu falei, eu preciso respirar outra coisa. Mas você já vivia da música? Já. Ganhava lá, é. 600 reais por mês. Que isso, velho? Isso é dinheiro para cacete. Quando eu estava no meus botecos, eram 80 contos. Não, mas ganhava por mês isso, tu falando. Não, ainda era mais que eu. No trimestre. Vamos fazer... É porque elas falaram em outra. Ah, mas é bom, né? É bom lembrar disso. Agora veio o carro cortado na sua casa. Um dia os outros falaram assim para mim. Não sei quem falou. Você tem saudade daquela época? Eu falei, não. Não tem saudade, não. Vai ter saudade de coisa ruim. Não sei onde você viu isso. Deus o livre. Cara, qual que foi o impacto na sua carreira, de repente, na sua vida pessoal? Aquele programa, acho que era a Profissão Repórter, alguma coisa, que pegou e grudou no seu rabo ali quando você tinha acabado de ganhar um negócio, entrou na áudio mix, e os caras veem, tipo, como funciona a vida de um... Como é a música por trás? Fizemos uma falsidade danada aquele dia. É mesmo? Fala uma falsidade que teve aquele dia. Ah, não tem negócio de cortar cabelo. Eles falaram que a minha rotina diária era aquela lá. A minha rotina diária é ficar dentro de casa, eu não gosto de sair para a rua, não. Rotina diária é cortar cabelo? Cortar cabelo é esse. Eu falei, não, mas está errado. Não, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então vamos fazer as coisas diferentes. Aí vai ensaiar. E vai, não sei o que. Os outros, acho que cantor vive dentro de estúdio o dia inteiro ensaiando. Mas foi bom aquilo lá, cara. Eu achei legal o menino lá, o Vitor. Até hoje, ele virou um parceiro mesmo assim. Quem é Vitor? O cara que era o repórter lá. O cara virou um parceiro danado aí pra nós. Acho que ele é filho do Caco, Caco Barcelos. Caco Barcelos? Mas eu falo assim, quando eu te pergunto do impacto, é porque naquela hora, quando eu fiz aquele programa contigo, já tinha... já era normal cantor solo sertanejo. Daí o Eduardo Costa, violou o Santana, violou o Gustavo. Aí veio aquela época do Arrocha, aquela procariada toda, com um monte de gente. Aí... É, porque foi uma fase difícil pro sertanejo, né? Vamos ser sinceros. Aí, quando você veio, aí foi tipo assim, desvendando o segredo por trás do mercado sertanejo. Aí, de repente, perguntou pro Pinoco assim, é, o que é que investe? Ah, 3 milhões e meio. Tipo... Aquela hora foi um... Eu penso que foi um momento revelador pro Brasil, pra quem não entendia nada. falou assim, caramba, é muito dinheiro. É daí pra mais, né? Não, é assim... Dependendo. É daí pra mais. Isso aí, de alguma forma, não te impactou negativamente pro pessoal falar assim, ó, mais um produto fabricado. É, mais muito. Muita gente já deve ter pensado, fora os que eu ouvi falar, né? Que quem tem dinheiro vai pra frente mesmo, que não sei o quê. Isso estranha aí, né? Nessa parte. Mas fazer o quê? Não adianta, bicho. Se fosse por talento, se fosse por talento, todo mundo tinha que estourar aí, mas a maioria, pelo menos, né? Você acha que é a maioria que tem talento? A maioria. Você é bonzinho, hein? A maioria. Cara, eu vejo cada cantor bom, dupla e... Fala um cara bom que você acha que deveria ter mais mídia do que... Eu vou falar um, você fala outro. Eu acho que um cara que deveria ter mais mídia é o Luiz Cláudio. Canta pra cacete. É, mas ele estourou já, né? Não, sim, irmão. Fala assim, hoje. Hoje? Não, hoje. Sim, com certeza. Ah, agora você pegou eu. Se fosse pra falar dessa época aí... Ou você quer falar um que não merece? Não. Ai, esse engraçado demais da cara. Eu acho que todo mundo merece. Cada um tem seu lugar, né? Tá, tá certo. É isso mesmo, gente. Eu acho que o cara que deveria ter mais mídia hoje mesmo era eu. Cara, foi muito bom você falar isso. Foi muito bom você falar isso. porque... Mas o Luiz Cláudio é bom mesmo. Não, o Luiz Cláudio não é bom. Ele é ótimo. Você falar dele assim, colocar o nome dele é bom. Gosto muito do Luiz Cláudio, gosto muito do Tony Franz. Canta muito, né? Tamborês, não. O Tony Franz conhece, não? Não. Mas o dia que você conhecesse, você vai ver que tem razão. Você tornou um assunto massa. Me despertou aqui um negócio. Você é um cara bom. Eu acho bom. Tô falando de coração aqui. Eu não falaria se não achasse. Bom pra caramba. Tem música boa. Talentoso mesmo. E no escritório da Audio Mix e tal. Eu recebo muito lá no meu canal uma das perguntas. Você vai responder essa pergunta aqui agora. Por que que o Gerson Moraes não estoura de vez? Porque, na minha opinião, o Bebê com Emergência foi seu auge. Você tocou o Brasil todo, aquela música. Por que que você acha que o pessoal tem essa impressão de que você foi, 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 mas não teve, né? A gente precisava, eu acho que foi, eu acho que teve investimento errado, né? Eu, antes de esconder, você ainda tá na Audio Mix? Tô. Ah, então beleza. Eu acho que foi, a gente foi deixando muito e, acho que eu devia ter cuidado mais no começo, igual eu comecei a cuidar há um ano atrás. Fui deixando muito. Na mão dos outros. A pessoa trabalhava direito ali, fazia as coisas certas, fazia show pra caramba, as músicas tocavam na rádio, tudo. Eu acho que o que faltou foi juntar a, quando a música começou a tocar muito, faltou eu, eu enfiar muito minha cara na TV, né? Porque muita gente escuta a música, sabe quem canta, mas não, não sabe a cara do cantor hoje. Eu tenho a música Oi Negro lá, com 200 milhões de visualização. Sim. Isso é muito... Isso é acesso de... É, de hits é grande, né? Sim. Muita gente não sabe ainda que sou eu. Eu acho que faltou isso aí, faltou um pouco de juntar a TV ali, junto com o rádio, que tocou muito no rádio, tocou muito no... Então você se culpa um pouco? Também, com certeza. Eu acho que... Deu tempo de abrir o olho ainda, a gente tá com um projeto muito grande, tá com um projeto muito legal, que é o Novo Ciclo, que foi um negocinho que... Esse ano tá o ano mais doido da minha vida, né, cara? Esse ano, acho que é o ano mais doido da minha vida. Eu vou ser pai, deu esse trem aí no meio de uma coisa mais ruim do mundo, que eu achei que nunca ia acontecer, isso parece filme, né, que a gente tá vivendo. Mais coisa de filme. Você chegou a pegar? Hã? Você pegou? Peguei, mas eu acho que... Eu fiquei meio assintomático, porque eu só perdi cheiro, não sei o nada, não, graças a Deus. Entendi. E... Nem lembro o que eu tava falando. Não, é... O ano doido. Esse ano doido, no meio de coisa, só coisa ruim acontece, a coisa que eu mais queria na minha vida, porque eu sempre falei pra mim que eu trocaria tudo que eu conquistei só pra ter uma família, pra ter um filho. Sério? Fiz tudo. Trocava assim, ó. Só. Qual o segredo? Vou levar até a voz. Qual o segredo pra querer ter um filho? Porque eu não tenho vontade de ter filho. Rapaz, eu também não sei. Só que é desde pequeno isso. Eu tenho vontade, eu tinha vontade de ter uma criança me chamando de pai, assim, acho que é... Não basta a modinha de hoje, todo mundo fala assim, ei, pai, vem tomar um com o Mickey. Não, isso aí é muito diferente. É famoso, hein, pai? É diferente demais. A gente só sente mesmo a hora que acontece. Entendi. Você tá feliz? Vixe. Vai nascer quando? Esse dia um cara falou pra mim, eu vou fazer uma oração pra você aqui, que você aqui falou que você tá triste. Eu falei, eu triste, velho? Eu falei, você tá doido, eu tô mais feliz, que menino que ganha doce. Você acha que você passa essa impressão pras pessoas? Eu já vi muitas vezes o pessoal falando que às vezes você parece ser tímido. Você parece um cara meio... Quando você solta a voz, você pensa, putz, esse cara é ligado no doze. Aí quando você parte de cantar, parece que você fica meio retraído. Você concorda com quem pensa assim? Mas é o jeitão mesmo, nossa família inteira é assim, a gente não é muito de falar, de dar abraço, de não sei o quê, de não saber se expressar, sabe? Cada um na sua. Você é aquele tipo de cara que fala assim, você tá gostando? Você fala, tô adorando. Tô. É, daí... Com aquela cara... Compositor mesmo, acho que tem raiva de mostrar a música pra mim, porque o cara mostra e eu gosto realmente da música e eu mesmo não mudo a expressão, eu fico, nossa, é boa, hein? E o cara fala, ih, achou uma merda, né, amor? Tá com vergonha de falar. Não, pô, gostei, vou gravar. E se você fosse... Você já pensou em falar assim, pô, eu vou trabalhar mais isso ou você pensou, qualquer coisa que eu fizer fica forçado, fica falso? É, eu acho que não... Tipo, igual o Instagram, esse negócio, faz vídeo, faz vídeo, faz aquilo, faz aquilo, agora que eu tô aprendendo, só que eu tô aprendendo a fazer do meu jeito, né? Alguma coisa ali pra... pra mostrar meu dia pros outros, pra mostrar o que eu tô fazendo. Porque era muito difícil isso, cara. Meu Instagram, ele começou a cair muito. Começou a cair muito. Eu já... Era pra eu ter mais de um milhão de seguidores faz tempo. Só que como eu não dava... Eu parei de dar... Atenção de vida. Eu parei de dar conteúdo pros outros, os outros falavam, bicho, vou seguir esse cara pra quê, né? Por causa da música, eu vou lá no YouTube e escuto. Entendi. Então eu tô tentando mudar isso aí um pouco. E muita gente acha que... Que eu sendo de verdade, assim, porque eu... Tem gente que acha que eu sou até grosso, que eu trato os outros mal. Eu falei, bicho, não tô tratando mal, é porque eu sou sincero, ué. Você perguntou, eu vou responder. É o seu jeito, né? Eu falei, não entendo como grosseria a sinceridade. Eu sou transparente, só isso. É o... Eu estudei pra trás e entrevistou o Zezé. Aí ele falou assim, é só no Brasil que você ser sincero é ser... O que é que ele falou mesmo? É ser arrogante? Uma coisa assim, né? Você é julgado... Todo mundo fala pra você ser sincero, aí quando você é sincero o povo te odeia. É. Mais ou menos assim. Não, eu queria mesmo bater esse papo. Tem que botar um insufilme na gente pra não enxergar. Eu faço essa pergunta sobre aquele momento seu quando você tava lá, porque todo mundo que entrava no áudio mix, um novo artista que entrava no áudio mix, você sabia que ele ia estourar quando ele gravava com o Jorge Matheus. É. Aí você foi gravar um centímetro, porque eu achei muito bonita a música na época e tal. Aí eu falei assim, não, agora... Agora eu fiz um vídeo na época falando da sua carreira, eu falei assim, Jefferson Moraes, a um centímetro do sucesso. Canta ela pra nós? Bora. que depois eu vou te perguntar um... Você ainda lembra? Faz tempo que eu não canto ela, falar bem a verdade. Você lembrou do Val da Vista ou vai lembrar isso? É mais fácil lembrar as vezes. Mesmo fácil lembrar. Cadê o Rode pra afinar o violão? Eu sei que você é raiz, mas eu não adoro isso. Dudu desafinou ele fora, aquela hora. É, foi mesmo. E vai chegando perto de mim E quando voltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar Quando você lançou essa música, essa música bonita, essa música com o Jorge Matheus, você... Qual foi, naquela época assim, a sua expectativa foi atendida ou você achou assim, mano, eu achei que poderia ter ido mais? Eu achei que ela ia muito mais. Pela música e pela participação, Pois é. Na verdade, eu queria que o Jorge Matheus tivesse gravado, ela precisava escrever. Você ia fazer ela também. Só que eles gostaram dela, o Jorge, em particular, gostou mais da outra e eu falei, ah, nessa mesmo, já aprendeu essa. Ah, vou obedecer o patrão, né? É. O patrão foi brincando. Cara, o que você gosta de... Eu acho, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a resposta. Eu acho que você é um cara, dos caras mais antigas, você gosta mais de Zezé. Ou eu estou errando? Mais, demais. É que... Tudo de família mesmo. Tudo. Tem velório, né? Já tocou Zezé assim, chorando a noite inteira, de um tio nosso. Ele que pediu. Sério? Se eu morrer, vocês não choram, não. Vocês botam um Zezé lá e tomam uma pinga aí. Parecia festa mesmo. Os outros chegavam e falavam, ah, o que é o velório do Zequinha? Eu falei, é aqui mesmo. E estava tocando o que? Festa, Zezé, ué. O que é tudo? Aquele foi embora, tocou aquela. Pode ir, não impeço. Nunca mais vou cantar essa música com a mesma alegria. É, o trem foi... Meu estilo era tudo doido. Estou aqui pensando em como? Pulou dentro do buraco do caixão e falou, vocês não vão enterrar meu irmão que não vai ouvir mais três do Zezé ainda. Nossa, agora eu estou aqui pensando quais músicas do Zezé seria ideal para um velório. Não, todas tocavam. Menino de rua, Garoto de rua, tocava tudo. Caramba, gente. Bandido com razão. Bandido com razão, né? Caramba. Estou aqui pensando aqui numa música... Estou aqui pensando se ele virasse uma assombração, né? Aí... Você vai ver... Eu, hein? Essa música marcou de maior... Eu tinha oito anos, eu lembro tudo disso aí. A do Prombard, deixa eu ver? É. Oito anos eu tinha. Canta um do Zezé aí? Caramba, você vai mandar um agudão assim, porque o Jefferson, ele é metido. Ele... A gente, normal, quando a gente está bom, quando a gente cheira um pó, aí a gente canta as músicas do Zezé no tom original. Mas ele, saudávelzinho, aumenta os tons, sabe? Ele é abusado. Não esqueça que eu te amo por amor, te deixo rir. Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Essas eu não deixarei você levar. Essas eu não deixarei você levar. Mano, quando você faz esse negócio, não dói a garganta, não? Dói nada, porque eu... joga a voz na cabeça. Dos momentos! Caralho, velho! Joga a voz na cabeça e quando eu era mais novo eu tinha um pouquinho de roquidão já, mas depois foi piorando com os paeiros de as noitadas aí da vida. Mas você é paeiro raiz ou paeiro de piteira? Não, eu boto a piteira pra não amargar a boca, mas o paeiro é fumo de corda. Colega, eu também. E a Michelle. O cara tem que falar Michelle, chiclete. Pra saber se ele é... É, pra saber se o cara é meio... Cuidado com o politicamente correto. É. Aqui eu trato muito bem. O cara achar ruim aí é politicamente correto. Isso mesmo, é assim que eu trato o politicamente correto. Você não é juiz, velho? O juiz que eu conheço tá lá em cima do céu. Amém. Ó, eu quero... Outra pergunta que eu sempre tive dúvida. Quando você foi gravar Oi Nego... A Oi Nego é a sua mais visualizada? É. Da sua história, né? Quando você foi gravar Oi Nego, não queria nem fudendo. Você não queria gravar? Deus o leio. Ok. De quem partiu a ideia de chamar a Maraísa pra ficar falando na música? Ela mesmo. Eu sempre pensei assim, gente, a Maraísa canta tanto aí ela foi na música pra só falar. Pois é. Todo mundo pergunta. Você não chamou a outra? Falar porque... Ó, um ia atender uma vez, outro ia atender outra. Eu queria fazer um negócio com você. Eu queria... Eu queria ser a Maraísa aqui agora. Bora. Você tá mais feliz. Eu tô chegando lá com as plásticas. Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, amor Oi, nego Tudo bem contigo? Eu também Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanja E que A que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas hoje eu errei Sou engrava Você acha que eu fui melhor que ela? Tá certo, ó Eu gravei essa música duas vezes Três, na verdade Por isso que existe lá Parte 3? Não Isso aí eu vou te contar a história dela O fundo dessa moda Essa música eu acho que foi a música mais cara Que nós pagamos a exclusividade dela Ah, ela tava estourada com outro carinha, não é? Não, ela tava estourada Tinha uns 10 milhões de visualizações Quando a gente pegou ela Só que ela tocava muito só no Nordeste E quando eu peguei essa música, bicho Eu odiei ela Falei, não gravo nem Nem se pagar eu Falei, não gravo Porque não é música Você pensou que era um bagacinho? Não era música pra mim, né? E eu tava até com o Denner no dia, cara Falei, Denner, olha isso aqui Ele ouviu, ele falou Nossa, Jeff, é esquisito, hein? Mas é perigosa essa música? Falei, será? Doido? Falei, você tá ficando doido? Aí eu falei, não Não vou gravar isso, não Aí eu peguei de tanto o molequinho Falei, vamos gravar Que isso aí é sucesso Oh, Jeff É sucesso essa música aí Falei, vamos gravar então, bicho Todo mundo que estourou as modas aí Ele que achou, né? Tire-tire é um exemplo Vamos achar Gravar, peguei, fui lá no Jenner Gravei lá com ele e tal Ele fez uma versão mais bregona mesmo Sem violão, só no sax Aí tinha até uma menina lá do sul Não lembro o nome dela Ela que fez essa parte Da Maraísa Daí o Marquinhos não gostou da música Ele falou, não Você tá cantando bem, é música Você tem que cantar mal Você canta igual o menino lá Eu falei, mas como? Como é que foi isso? Eu não sei Eu não entendi o que ele queria Eu falei, ah, não sei Deve ser o som que ele não tá gostando Peguei, fui lá no Neto Gravar no Neto Isso o Jenner já tinha feito duas versões Neto Skyfer, não é? Neto Sheffer É, Sheffer Skyfer Skyfer é o cara que matou o Rei Leão lá Eu não sei, não assisti o Rei Leão Só conheço o Skyfer Aí ele pegou e fez uma outra versão Botou uns violão lá E no dia ainda que Eu falei que vou gravar o clipe Eu peguei e gravei mais duas ainda Teve uma que nem saiu Não lembro nem o nome da música Música boa também Nem show a sair? Nem saiu Aí saiu a Perda Total Que é os compositores da BB Comergência também E a Oi Negro E a Oi Negro assustou eu, bicho O dia que lançou assim Ela bateu um milhão muito rápido Começou a bater dois e três e quatro E nós sem botar dinheiro A hora que colocou Acho que foi colocado Trinta mil nessa música no YouTube Pra ela bater tudo isso Caramba, cara Ela batia cinco milhão por dia quase Eu não acreditava não Virava a noite assim Eu falei, não, tá comprando isso aí Não é possível Eu falava, porque as vezes não estão comprando Esse trem não Eu também sinto Quando eu tenho um Eu falei, não, tá errado Esse santo de casa Tá fazendo milagre demais Quando eu vejo um vídeo meu Com muita visualização também crescendo Eu falo Alguém patrocinou o meu próprio vídeo Eu falei, não, tá errado esse trem aí Foi bom Essa música A música que eu não queria gravar Tocou demais Estourou E me deu dois anos de show Eu vendi a show por causa dela demais Ela aconteceu Ela meio que substituiu O hype da BB Com Emergência Que foi em 2017 Você viu a BB Com Emergência E depois a coleção de Ace Que tocou demais as duas também Tocou Em relação a BB Com Emergência Outra coisa que falava muito na época Foi aquele artifício usado no refrão Que era um artifício muito usado pelo Gustavo Lima Você chegou a ver muita gente confundindo Achando que era a música do Gustavo Lima Não Você não viu não Você não viu não? Eu lembro de ver alguns comentários O pessoal falou assim Ah, a BB Com Emergência do Gustavo Lima Eu falei, gente, é Jefferson Moraes Não, tem aquela vozinha que ele faz lá Que a tercinha vai lá, né? Bom, então eu achei que tinha Os outros acham que parece Não, eu não acho que só a voz parece Não vejo nem paçoca parecida Não Eu não acho que só a voz parece com a dele Acho que não tem nada a ver mesmo Acho que minha voz parece mais com a do Zezé Às vezes Dando uma suavizada na voz Do que o Gustavo Então faz a BB Com Emergência pra nós Eu acho engraçado o pessoal que não entende O que é você fazer uma menção Como se fosse uma menção honrosa, né? Numa música assim Obviamente o cara tá escutando a música Lá do Jean-Giovanni, né? E aí, velho, eu recebi assim Pô, a música lá do Jefferson Moraes Plagiou a música Meu Deus, entende o negócio É uma citação, velho Tem muita moda assim, né? Tem muito De citação E não tira direito autoral nenhum Porque quando cai recado de lá que eu vejo Tá lá Dividido com o Zezé Dividido com o povo A música não é do Zezé, não Porque eu já vi recado do nome do Zezé Dessa música? É Não, porque a... Eu acho que é porque ele já gravou também Ele gravou Então deve ser isso Ele gravou o Carreira é Solo Mas a composição é do César Augusto Então Só que aparece lá É sério? Dá direito autoral? Dá direito autoral pra todo mundo Até os vídeos que eu tô fazendo lá cantando Não, não Isso sim Mas eu falo assim Essa música por conta desse trecho Dá direito autoral? Dá Por essa eu não esperava Dá direito autoral pro cara Porque além de pegar a letra Pega a melodia, né? É, não tá fácil ficar sem você Nossa Mano, essa é novidade pra mim Sério Dá recado pro povo Nossa, imagina Você compõe uma música Aí a música é tão sucesso Aí a pessoa faz uma citação dela E o Zezé coçando o saco Em casa dessa É dinheiro Que que é isso? Não, essa aqui agora Eu fiquei surpreso mesmo Mas isso Com os compositores dela São o Diego, o Raí É, eu acho que tem seis É o Everton lá, né? Eles tem bastante moda Tem uma do Labre também Que é uma música até em inglês lá Que eu não vou cantar em inglês aqui também Aquela Ah, essa é a versão É, daí tem uma citação dessa música Numa música do Ah, é Que boa moda Felipe Labre É verdade, é mesmo Naquele trabalho do Felipe Labre Tinha isso mesmo Cuto demais essa moda Felipe Labre Quero você aqui, viu? Você é outro cara Que eu acho que canta pra caralho também Tá doido ali, é Compõe demais Você sabe que aquela música é dele, né? Logo eu que... Não, ali Aquela que o Bruno Marrone gravou Que gravou com o Jorginho e o Rodrigo Qual que é mesmo? Como é que é a moda mesmo? Não lembro também Daqui a pouco eu vou lembrar ela Ah Ainda bem que você não lembrou Pra não ficar feio pra mim só aqui O Felipe, inclusive, é outro cara Que ganhou o Iluminati também, né? Ganhou Só teve dois, né? Depois de nós Eu achei o segundo Eu não gostei muito do segundo Achei meio... Por quê? Não sei Eu não fui com a cara do segundo Acho que as músicas que eles tocaram Quando a gente foi Colocaram as músicas mais legais Pra competir Colocaram as músicas meio antigas Do Fred Naquela época lá você... Do Fred? Fred Mercury Naquela época você sentia Ou eles te davam uma liberdade Para as músicas Por exemplo Você é sertanejo Ou eles... Qual é o seu custo? Você vai cantar música MPB? Antes de entrar no programa Me passaram a lista de 50 músicas Não era a gente que escolhia A lista é essa aqui Entre as 50 tinha 15 inglês Aprende tudo aí Aqui, Animin agora E na lista lá não tinha sertanejo? Tinha, tinha algumas É o amor O dia que eu mais gostei Mas a gente que é sertanejo Não quer cantar então Mas eu falei Ah, pelo menos nessas 1 aí E um dia acendeu Numa sertanejo pra mim A luz vermelha Falei Filha da puta Quem que botou errado em mim? Falei Esse povo aqui Tudo carioca Que canta Só essas modas De Tom Jobim Não sei o que E eu no sertão Acendeu pra mim Falei Ah O poste tá mijando no cachorro mesmo Você observou Que esse povo lá do Rio de Janeiro Eles tem Eles juram Que todo brasileiro Nasce com samba no pé Rapaz, eu Eu só respeito Mas Você tem uma cara Que samba Mas cheio de ferro na perna Você tem ferro na perna? Tem Eu capotei de carro um tempo aí Uns 6 anos atrás 7 anos Antes do Iluminados? Antes, bem antes Caramba Não sabia Então você não Você não joga bola? Ah, gosto Mas não Não aguento correr mais Pena que você Se eu corro e volto Eu tenho que ficar lá parado Pena que você Foi ferro, né? Se tivesse colocado Os pedaços de madeira Eu podia te botar de perna de pau Pois é Não dá No futebol Gostou dessa? Foi horrível, não foi? Foi meu nível Foi meu nível Pra gente disfarçar esse momento Com o estrangedor Canta a coleção de ex Um menino lá perto de casa Lá na Quando eu morava em Curitiba Que o filho dele era Cara de bunda Eu falava Por que cara de bunda? Aí falava Não, quando eu Ele machucou a cara Os caras tiraram um pedaço da bunda E colocou, né? Aí eu falei Não é possível E você deixa? Ele falou Não, eu já acostumei Desde criança Cara de bunda Agora você imagina Se ele tem a bunda na cara Se ele tá com mau alho Você tá com mau alho E topeidou É Horrendo Não é verdade? Não é verdade Mais um momento constrangedor Canta a coleção de ex Vamos passar o inferno Direto Olha ela se aguando outra vez Mas dessa vez Não é pra ele Nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela É uma coleção de ex Tantas decepções Viveu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada E contar Tá decidida Nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Eu quero olhar Eu quero olhar Eu quero olhar Pergante Já comete outra loucura Hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole E três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mais um amor eterno Com prazo de validade Pra acabar Não valeu a pena Se arrumar Essa tem participação do Matheus Calani Essa tem Essa música Eu acho que eles Queria gravar Ela primeiro E ela vai sair Música da Amarilha Esse dia a Amarilha postou um vídeo Cantando ela aí Bonita Eu não lembrava Mas a guia que eu recebi Era ela cantando Que que você tá Nessa loucura Que você falou Que foi esse ano Pra você Pra conta da pandemia E tal Todo mundo Buscou um jeito De se reinventar Você fez Você fez só Normal né Igual todo mundo faz live E tal Eu fiz também Mas já desanimei Você fez quantas lives Eu fiz Sozinho Eu fiz só uma Só uma Por que sozinho Quem mais que você fez Eu fiz uma outra live Junto com o Cleito Romário Com o Guilherme Verdade Tiago Bravo Aí eu falei Vou fazer live Foi daquele jeito Por que você desanimou Acabou a audiência Não Também Diminuiu demais E A gente cantando sozinho Dentro de um lugar parado Sem público Pelo menos você tá Com os amigos ali Cantando daquele jeito Ela bebe cachaça E pelo menos você se diverte Não diverte só O povo em casa Ainda mais Na primeira live Foi bom O Gustavo fez Uma bagunça grande lá E agora não pode nem beber Mas não Uma cervejinha É chato demais Eu costumo Lembrar disso As lives boas foram De abril Iniciozinho de maio Até início de maio Tinha uns artistas Resolvendo fazer Aí depois foi ficando Aquela coisa Live hoje Do Gerson Moraes Seis horas Aí do Gustavo Lima Também é seis horas Aí do não sei quem Também é seis horas Aí começou Virou meio Com a competição Quem tinha mais views E aquela coisa Deixa quieto Se o povo faz live Aí Nem vejo E já já também Você tá percebendo Que já já vai voltar Né velho É se Deus quiser O povo tem que trabalhar É músico vendendo violão Aí E a gente tá tacando pau Em nós ainda Quando fica bravo Fala Ah vocês tem que Fazer um plano aí Apresentar Porque não adianta Só ficar falando Não adianta falar Fazer como assim Fazer um plano Fazer um plano O cara falou ontem Pra mim Você tem que fazer um plano Aí Apresentar Apresentar no papel O que vocês vão fazer Como é que Eu falei Bicho Eu não tô nem aí Não Ah você fala um plano Pra voltar ao show Eu falei Como é que eu vou Eu Falei Vai esperando Que cantor vai fazer Isso A única coisa Que não é pra fazer É ficar dentro de casa Um dia que aparecer As eleições Pra votar E vão ficar dentro de casa Aí Que daí Eu quero ver Se eles não querem Fazer evento Boa Essa foi boa Porque Como que você viu Esse feriado Que a gente passou agora Você é doido É o doido Da independência Todo mundo Podia ter feito Um show lá de boa Clandestino É Já que tava todo mundo ali Mas se brincar Se você pega E monta o palco ali O povo já tá lá Você chega depois Você vai preso Vai preso Como que chama isso pra você Ah Como que chama isso pra você Puta falta de sacanagem Lembra essa menina Pra mim Pra mim É Hipocrisia É Hipocrisia Politicagem Politicagem Porque assim Eu Eu na minha opinião Realmente deveria Estar parado Se é pra parar Sim É aquela história Para tudo Ou não para nada Né E Agora você vê Aquelas coisas nos pedágios Que tantas de gente É doido Andar de carro Beleza Tá dentro do teu carro Mas Agora o cara aí na praia Toma cerveja na areia Cheio de gente Achando que tá Tá tudo certo Eu fico com dó Das pessoas que perdeu Que perdeu o ente querido Perdeu o amigo Que Que não foi forte Que a doença Bateu mais Entendi O cara tem que respeitar também É Você tá Você tá com O seu trabalho Mais recente Você lançou Foi antes da pandemia acontecer Eu lancei E não lancei mais nada também Eu gravei em novembro O DVD Que é a música que tem lá Ela deu erro E ia desapegar Eu ia falar Meu erro Deu erro As músicas estavam indo bem Bicho Aí não parou Falou Vamos parar de De patrocinar elas aí Porque não vai adiantar nada Vai ser dinheiro perdido Hoje Isso quer dizer que O artista hoje O dinheiro que ele ganha É de show É Não existe mais venda de discos Essas coisas Muito difícil O meu CD Parece que vendeu Quando eu lancei O primeiro CD Pela Som Livre Vendeu bem Parece que foi 50 mil cópias Pra hoje A pirataria Tirando as cordas afinadas Com o ar-condicionado Você gostou do nosso violão? Bom demais O violão tem um sonzinho bom, né? É doido Nada da harmonia musical Mandar um abraço pro Thiago Da harmonia Obrigado pelo apoio Ali é parceiro demais Tá faltando só eles Mandar um violão pra mim Eu cobro isso todo o programa Não é até hoje nada Pra mim mesmo Porque não é meu Isso é pro programa Que todo mundo tocou nele Vocês passam um álcool nele hoje? É Não é verdade não Mas Vamos prosseguir Você compõe, Jefferson? Pai, eu gosto de compor Tem alguma música sua Sua Que ganhou já um destaque Talvez eu conheça Não, eu nunca Tem uma música que o Bruno Barreto Gravou, que é minha Mas eu não sou de ficar Compondo assim pros outros Não A maioria das músicas Que eu compus Foi eu que gravei E Depois que eu comecei A mexer com produção também Aí eu Ah, é mesmo, cara Ficou focado a mais nesse Eu achei que era por dó Que você ficava produzindo O Résio e Túlio, sabe? Mas não Você acredita mesmo nos caras É dó também, né? Um pouco também, né? O cara vai lá em casa Com cara de cachorro pidão Sabe aquele cara que você tá na rua Sem fumar no pai Ele vem Os meninos da banda já falavam Olha quem vem lá O menino pidão Résio e Túlio Pra quem não sabe É uma dupla aqui de Goiânia Amigos meus Filhos do Jefferson Cria do Jefferson Moraes Isso não é bom, velho Nós vamos fazer um projeto novo agora Pois é Mas você já fez um Que nem chegou a lançar, não foi? Lançou Lançou? Lançou no YouTube Lançou? Machomote Lá era só pra nós matar a vontade mesmo De gravar um DVD Agora que nós vamos fazer um negócio Tá rolando em acústico Esse trem mais De regravar a música mesmo Aquele lá foi mais inédito Tudo É Résio e Túlio Queremos vocês aqui também No Talk Nation Vamos fazer Vamos finalizar Eu posso escolher uma música sua pra finalizar? Vamos ver Não podia fazer Como eu precisava escrever Bora Boa? Mas antes de mais nada Eu queria te agradecer por ter vindo aqui Eu que agradeço Eu fiquei muito feliz mesmo De última hora eu achei que você não ia vir Ah, doido Aí eu mandei a localização E falei Aí o menino não respondeu mais Ele falou, você vem? Eu falei, você vai vir? Como assim, pô? Mas é exatamente, gente Eu sou uma prova viva É o jeito dele Ele marcou Aí ele não fica Não, eu vou sim Não, eu tô chegando Ele só ficou visualizando Fala uma vez, né? Tá bom Tá bom, né? Tô indo Muito obrigado Demorei, demorei Mas tá aqui, né? Eu te agradeço demais por ter vindo aqui Obrigado Obrigado eu Imagina Eu tô muito feliz de ter você aqui Queria muito tempo já fazer essa entrevista Eu te desejo muito sucesso Eu gosto De você Da sua voz Do seu trabalho E eu quero que você faça sucesso do tipo Que você vai trocar o número E nunca mais vai falar comigo Amém E sucesso o que é que você faz Quando eu tiver desse jeito aí Eu passava Ô, Jefferson Tá, beleza, Dudu? Fala assim Ô, Jefferson Não tô tirando foto hoje, não Ah, não, velho Já fui no teu programa já Tá bom Quem mandou Não espera Eu tô lá Gente Deixa o like no vídeo Se você gostou Tenho certeza que você gostou Eu adorei Eu queria dar like O YouTube tá precisando arrumar um jeito Uma função de dar like mil vezes Quando você gosta Deixa o seu like no vídeo Se inscreve aqui no canal do Talk Nejo Com vocês agora Precisava escrever com Jefferson Moraes Bora Eu precisava escrever A gente já namora E só você não sabe Precisava escrever Eu já tô sentindo ciúme e saudade Numa folha de papel A4 Num bloquinho ou num guarda-mapo Resumindo pra você saber Eu amo você Beijo no coração Eu amo você E até o próximo Talk Nejo Tchau Vamos junto, galera